Que o Senhor possa ficar à vontade, Deus, neste lugar, enquanto nós ouvimos a Tua Palavra. Ali onde o Senhor está, neste lugar onde o Senhor está, os nossos corações se enchem de alegria, se enchem de prazer, se enchem de amor, se enchem de louvor, se enchem de gratidão. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Portanto, fale conosco, Deus, nessa tarde. E vem transformar as nossas vidas. Tu és o único para nós, o único para nós. Tu és o único para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Esse assunto que eu vou falar hoje interessa para todos vocês. Quem tem a Bíblia, abra comigo aí, em 1ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses. Eu vou pedir para você, prestar o máximo de atenção possível. Eu sei que você está sentado no chão, é desconfortável. Mas tente prestar o máximo de atenção possível, que essa mensagem de hoje tem tudo a ver com todos vocês. A gente viu já sobre relacionamento com Deus, relacionamento com pais, relacionamento com amigos. E hoje nós vamos ver um pouco sobre relacionamento com quem? Com a pessoa do sexo oposto. Ixi. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4. Abram comigo lá. Versículo 3, 4, 3. 1ª Tessalonicenses, 4, 3. Diz assim. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fala comigo. A vossa santificação. E que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Fala comigo. Corpo em santificação. E honra. Não com desejo de lascivia como os gentios. Fale comigo. Como os gentios. Que não conhece a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude. Fala comigo. Defraude. Ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou. Fale comigo. Deus não nos chamou. Para a impureza. E sim para a santificação. Então, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem e sim a Deus. Que também vos dá o seu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a sua eterna palavra nos nossos corações. Nós lemos alguns versículos. E daqui a pouco a gente vai falar na prática o que significam esses versículos. Mas a primeira coisa que nós lemos, e eu pedi para vocês repetirem, vocês repetiram comigo. Diz assim o texto, olha, aquilo que o Senhor quer, o mandamento de Deus para as nossas vidas, é a santificação. Alguém grita aí para mim, o que significa ser santo? Separado. Muito bem, já ouviram falar disso várias vezes. Ser santo significa ser separado. E o primeiro conselho que Deus nos dá nesse texto que nós lemos é assim, olha. O mandamento que eu estou dando para vocês é, sejam separados. Separados do quê? Santos do quê? Você já percebeu como que a gente sempre tem o desejo de se destacar? Quando um homem ou uma mulher vai no shopping comprar uma roupa, ele não compra qualquer uma. Ele compra a que melhor veste. Alguns até não olham nem a etiqueta. Compra a melhor roupa. Aquilo que veste bem. Aquilo que é bacana. Há um tempo atrás, eu e a Juliana fomos tomar um açaí por aí, e na frente do lugar do açaí tinha uma Ferrari amarela. Lindíssima, assim, com um capô. Não é capô, é conversível. Conversível. A Ferrari amarela. O açaí estava lotado, mas todo mundo ficou olhando para o cara, para o dono da Ferrari. E, obviamente, ele era o dono da Ferrari amarela, ele sentou na Ferrari amarela, e o que você acha que ele fez? Sem sair do lugar. Aquele barulho de Ferrari, e todo mundo assim, ó. Nossa, ele tem uma Ferrari amarela. E aí ele saiu, milhão, rasgando. Tinha até um tio de Chevette do lado, que ficou até um pouco constrangido. Mas todo mundo estava olhando a Ferrari amarela do cara. E o cara, interessante, o cara queria que todo mundo olhasse a Ferrari amarela dele. Naquele contexto, ele estava separado. Ele estava diferente. Eu cheguei de Fiesta, o cara que parou atrás de mim chegou de Gol, o cara que parou atrás de mim chegou de Fox, e do lado tinha uma Ferrari amarela. Esse cara estava diferente nesse contexto, ele estava separado. E ele gostava de se sentir separado. Porque ele acelerava o carro, para todo mundo ver. E o açaí todo assim, ó. Aí eu e a Juliana falaram, olha que babaca, que bobão. E ele era bobão mesmo, assim, né gata? Tinha um estilo bobão. Sabe o estilo bobão? Ele tinha o estilo bobão. Acelerando o carro, para todo mundo ver que ele era o separado. Que ele era o bonzão. Que ele estava diferente de todo mundo que estava ali. A mesma coisa acontece quando o oposto, quando eu tinha 8 anos, eu fui convidado para uma festa de 15 anos, de uma menina aqui da igreja. E foi todo mundo da igreja nessa festa. E eu não sabia que tinha que ir de social. Quando eu cheguei na festa e vi os moleques da minha idade, a galera de 8, 7 anos, todo mundo de terno e gravata. E eu de... assim? Um pouco pior, porque depois que eu casei eu melhorei. Eu falei, gente, eu queria ir embora na hora. Eu estava me sentindo estranho naquele contexto. Eu estava me sentindo separado daquela realidade. Parece que eu não fazia parte daquele mundo. Daquele bando de gente. Gente, eu não sei se vocês aqui têm amigos que são muito ricos. Mas as amigas de escola da Juliana são muito ricas. E quando a gente sai com elas, elas ficam assim. Não, porque eu conheci um lugar no sul da França. Não, porque eu conheci um lugar na Irlanda. Não, porque tem um lugar... E a Juliana fica assim, pô, a gente conhece uma praia no Guarujá que é bacana. A gente se sente separado daquele contexto. Parece que não faz parte da gente aquilo que está acontecendo ali. Aqui é exatamente isso que Deus está falando. Olha, eu tenho um mandamento para vocês, teens e BP, nesta tarde. O mandamento é... Eu quero que vocês sejam separados. Santos. Mas separados do quê? Separado significa ter uma Ferrari amarela. Separado significa ir vestido apropriadamente a uma festa. Separado significa fazer parte do mesmo contexto. Não, separado significa estar longe do pecado. É isso que Deus está querendo dizer. Como que isso funciona dentro do nosso contexto? Funciona naquele seu amigo da escola, que você sabe que ele tem uma piadinha picante. Você já viu ele fazendo isso outras vezes. Aí ele chama a galera para contar uma piada. E aí você vai lá ouvir a piada suja do seu amigo. E você deixa aquilo entrar dentro de você. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você ouve aquela piada, você está sendo separado? Ou você está sendo farinha do mesmo saco? Na minha escola, eu andava muito com um cara que ele era muito respondão para o professor. E certa vez ele aprontou. E a professora disse para ele assim, eu vou chamar a sua mãe aqui na reunião. Então, ele virou para ela e falou assim, pode chamar, minha mãe não vem, minha mãe não acredita em bruxa. Dá uma ligada. E eu comecei a andar muito com esse cara. E eu comecei a ter as mesmas atitudes que ele tinha. Aí certa vez eu espirrei na sala, tchim, zoou o barraco. E eu fiquei com a mão na frente do nariz. E eu cheguei na professora e falei assim, querida, professora de espanhol, a mesma professora. Zoou o barraco. Eu preciso ir no banheiro limpar o nariz. Ela falou assim, estava escrevendo a matéria na lousa, né? Que ir no banheiro limpar o nariz o quê? Você está mentindo? Eu falei, querida, não tenho razão nenhuma para mentir. Se eu quisesse ir no banheiro de mentira, eu não precisaria fazer uma cena. Ela só falou, estou querendo ir no banheiro, vou vomitar. E ela me deixaria ir no banheiro. Eu não estou mentindo. Ela falou, você está mentindo sim, você não vai no banheiro. Eu andava tanto com aquele meu amigo que respondia para o professor, que eu decidi tomar uma atitude drástica. Eu peguei a matéria que eu estava escrevendo, que ela estava passando na lousa, limpei o nariz com a matéria e joguei em cima da mesa dela. Engraçado como as coisas erradas chamam a atenção de vocês, né? Está todo mundo assim para mim, ó. A coisa é, o que eu quero explicar para vocês é que eu estava andando com aquele meu amigo que respondia para o professor e eu acabei tomando a mesma atitude. Eu não tive uma atitude separada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não tive atitude diferente dele. Eu estava vivendo no meio de pessoas que estavam cometendo erros e eu estava cometendo o mesmo erro. E o primeiro mandamento do texto que nós lemos aqui hoje, Deus fala assim, olha, sejam separados, sejam diferentes. É o famoso crente 007, já ouviu falar dele? É o agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, porque ele toma exatamente as mesmas atitudes que os outros da escola. Que os outros do trabalho, que os outros do bairro. Deus te chama para ser separado. Cutuca a pessoa do saldo e fala assim, seja diferente. A gente tem tanto... Gente, é um cutuque, não é um murro. Vamos começar a ser diferente aqui dentro, em nome de Jesus. Uma atitude diferente, uma atitude separada. O versículo de baixo que nós lemos, e aí eu vou começar a entrar onde eu quero. O versículo de baixo que nós lemos, ele diz assim, Que vós apresenteis o seu corpo em santidade. Que vós apresenteis o seu corpo em santidade. Significa que tudo aquilo que os seus amigos da escola, em pecado, fazem com o corpo deles, você não tem que fazer. Você tem que ser separado. Você tem que ser diferente. Quando eu era adolescente, na época de vocês, o Rafa com certeza lembra disso. Eu tinha um piercing aqui. Eu tinha um piercing aqui. Baiano? Impossível. Eu tinha um outro aqui. Tinha o cabelo cor de água de salsicha. Água de salsicha. Usava roupas quatro vezes maiores do que o meu tamanho. E tinha aqui a orelha toda... Eu não vou falar pra você que isso é certo ou que isso é errado. Mas eu vou falar pra você que meu corpo era desse jeito porque eu queria me parecer com as pessoas lá da minha escola que não serviam a Deus. Eu não era diferente. Eu não era separado. Muito pelo contrário, eu me esforçava pra parecer igual a eles. Sendo que a Bíblia diz pra mim assim... Não. Seja diferente. Seja separado. Agora, uma coisa que mais pega nessa hora do corpo é quando entra o sexo feminino na jogada. Provavelmente os amigos de vocês, das escolas de vocês, sabe o que eles fazem com o corpo deles? Eles entregam o corpo deles pra outras pessoas. E o que a Bíblia diz aqui é assim, olha... Tenha o seu próprio corpo em domínio e em santidade. Significa que eu domino o meu corpo e não é o meu corpo que me domina. Significa que se todos os meus amigos da escola estão ficando à torta e à direita, a Bíblia diz assim, olha... Domine o seu corpo em santidade. Significa uma postura. Eu não faço isso porque a Bíblia manda eu ser separado. Diferente. Eu não quero fazer a mesma coisa que os pecadores estão fazendo. Você já pensou? Pare e pensa comigo. Se Jesus tivesse a mesma atitude dos pecadores. Imagina Jesus lá na cruz. Você sabe da história? Jesus lá na cruz ou no caminho da crucificação. A Bíblia fala que cuspiam nele. Que puxavam o cabelo dele. E Jesus lá na crucificação, as pessoas gritavam assim, Jesus, você não é o cara? Então desce daí. Desce daí se você é o cara. Agora imagina Jesus sendo o Todo-Poderoso. Ele podia descer daquela cruz. Eu até falei na escola bíblica essa semana, se eu fosse Jesus nessa situação, eu falei assim, ah, vocês querem ver? Vocês querem ver eu descer daqui? Eu estalava o dedo, eu descia da cruz e na minha frente teria 15 mil cruzes com eles todos pendurados na minha frente. Jesus tinha o poder para fazer isso. Mas Jesus não fez. Sabe por quê? Porque Jesus não agia como os pecadores. Jesus não agia como seus amigos agiam. Seus amigos da escola, eles não têm o padrão moral que você tem. Mas você chega aqui nos teens hoje e tem um barbudão falando para você assim, não é para você ter as mesmas atitudes que os seus amigos da escola têm. A Bíblia diz, apresente o seu corpo em santidade. Aí, vem o terceiro ponto que eu quero falar com você. Primeiro, seja santo. O segundo, apresente o seu corpo em santidade. O terceiro, Vocês sabem muito bem qual foi o padrão que Deus estabeleceu para relacionamento. O padrão que Deus estabeleceu para relacionamento é um homem que vai se relacionar com uma mulher. Qualquer coisa fora disso não é vontade de Deus. Não é aquilo que Deus tem. Nem homem com homem, nem mulher com mulher, nem homem com 10 mulheres, nem mulher com 15 homens. Já viram na televisão que tem um cara que parece o Elvis que tem 4 mulheres? Que cara bizarro. Como que isso funciona na prática? Eu falo assim, esposa, passa manteiga. As 4 levantam e passam manteiga para ele. Coisa esquisita. Isso não funciona. O padrão de Deus é um homem para uma mulher. Agora, é interessante que as pessoas falam assim, Bom, eu não sei se eu posso ficar ou não. A Bíblia não fala nada sobre isso. Deixa eu falar para você. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que você não pode defraudar, fale comigo, defraudar, o seu irmão. Só levante a mão. Quem aqui sabe o que é defraudação? Ninguém. Só levanta a mão. Pô, que maravilha. Ou os irmãos estão com medo de errar, ou ninguém sabe mesmo. Então, eu quis explicar o que é defraudação de um jeito diferente para vocês. Olha lá, prestem atenção em mim. Quem aqui gosta muito de sorvete? Mas assim, eu estou falando... Quem gosta, deixa a mão levantada. Beleza. Eu estou falando assim, quem gosta muito mesmo. Se você gosta mais ou menos, abaixa. Mas se você gosta muito, deixa a sua mão levantada. Beleza. Quem trocaria uma janta por uma taça de sorvete? Quem aqui pode afirmar com certeza que você é a pessoa desse salão que mais gosta de sorvete? Fala em sério, fala em sério. Quem? Quem? Você? Vem cá então, Cacá. Você mais gosta de sorvete, né? Desse lugar aqui. Vem cá, cara. Vem cá. Não, cara. Imagina. Você mais gosta de sorvete? Sim. Estava calor essa semana, né? Estava. Você chupou um sorvetinho essa semana? Deixa eu lembrar, peraí. Sim. Chupou um sorvetinho. Eu não chupei, eu tomei. Tipo, não era de palito. Entendi, entendi. Era de massa. Sim. E estava gostoso. Agora é o seguinte. Sabe o que é defraudação? Só porque você trapaceou, eu vou ter que trapacear também. Só um minutinho que está geladinho. Hum. Só um minuto. Tinha umas coisinhas crocantes no meio. Sabe o que é? Está tudo sujo, né? Mas tentem prestar atenção nos meus olhos. Defraudar alguém é quando você provoca algo em alguém que você não pode suprir. Isso é defraudação. O Cacá estava lá louco, ele nem olhava para mim, ele só olhava para o sorvete na minha mão. E eu fingia que dava na boca dele, em vez de dar na boca dele eu dava na minha. Isso é defraudação. Na minha adolescência, eu posso falar para vocês sem medo de errar. O maior pecado que eu cometi foi a defraudação. Sabe quando você fica com aquela paquerinha? Aquela conversinha mole? Na minha época era no MSN, não sei se hoje, acho que hoje é mais SMS. E na verdade você não está querendo nada com aquela pessoa. Você só está fazendo isso para levar o seu ego. A Bíblia fala que você está pecando. Isso é defraudação. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que eu disse para vocês que o relacionamento que Deus estabeleceu entre homem e mulher é um relacionamento de casamento. E esse relacionamento de casamento começa numa etapa antes que se chama namoro. Toda vez que eu fico com alguém, eu estou pecando porque eu estou defraudando aquela pessoa. Eu não estou suprindo aquilo que Deus tem para a vida dela. Eu estou fingindo que eu estou suprindo. Há um tempo atrás eu conversei com um de vocês e um de vocês disse para mim assim, Vini, essa pessoa hoje namora. E ele falou assim para mim hoje, Vini, naquele dia, hoje eu sinto muito de ter ficado com outras meninas antes de namorar. Sinto muito mesmo. Porque isso, querido, deixa a marca. Deixa a marca. A Bíblia fala, seja santo. A Bíblia fala, domine o seu corpo em santidade. A Bíblia fala em três. Não defraude ninguém. O plano de Deus para o relacionamento homem e mulher é o namoro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sejam sinceros. A gente pode ser sincero um com o outro, né? Eu já falei para vocês que sai catota do meu nariz. Eu já comi o sorvete, me lambuzei todo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sabem e já se sentiram, sejam sinceros comigo, sabem e já se sentiram uma palavrinha que está muito na moda? Carentes. Quantos sabem o que é isso? Sejam sinceros. Sinceros. De coração. Carência. Carência. Quem sabe o que é isso? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Sabe como o mundo dá um jeito na carência? O jeito do mundo é o seguinte. Bom, vai para a micareta. Beleza. Doze, quinze, vinte. Faz uma competição de quem é mais idiota para tentar suprir uma coisa que chama carência. E deixa eu te falar, quando eles deitarem de noite na cama, eles vão continuar se sentindo carentes. Esse é o jeito que o mundo resolve a coisa. Sabe como Deus resolve a coisa? Deus fala assim, a carência é algo normal. Todo mundo sente falta de carinho e isso veio de Deus. Deus resolve a coisa assim, você está carente? Você chega para os teens e canta para ele. És tudo para mim. És tudo para mim. Sabe, adolescente, Deus quer te ensinar que quando você se sentir carente, Deus está pronto para te encher de carinho. Não siga aquilo que o mundo segue. não entregue o seu corpo. Não defraude ninguém. Porque a Bíblia diz que isso é pecado. E a Bíblia fala um texto sério. Você pode ler comigo o 6? O 6 diz assim, olha que coisa séria. E que nesta matéria. Ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Significa que se você está fazendo isso aí, defraudando alguém, ficando com alguém, não cumprindo os planos de Deus para você, não sendo santo, sabe quem é que vai cobrar isso de você? Sabe quem vai ser o vingador? A Bíblia diz quem vai ser o vingador. Para terminar, eu queria dizer para vocês que eu já fui adolescente. E apesar da barba, não faz tanto tempo assim. O Rafa, olha lá, olhem para ele. O Rafa me viu adolescente. Eu sei exatamente aquilo que vocês sentem. Eu sei exatamente o que é ser tentado. É você ir numa festa e todos os seus amigos, todos, todos os seus amigos, fazem uma rodinha em volta de você, pelo menos no meu tempo era assim. E eles falam assim, cara, a Natália está querendo ficar com você. Velho, tal pessoa beijou ela e falou que ela beija muito. Tô. Pega ela. Pega ela. Senão vão falar que você é gay por aí. Ela está afim de você, velho. Cara, você não vai deixar a menina afim de você, né? É isso que o mundo faz com você, adolescente. E aí, na hora que essa tentação chegar, você vai ter duas escolhas. Ou você vai ser igual ao mundo, ou você vai obedecer aquilo que nós vimos hoje à noite. Eu sou o santo. Eu sou separado. Meu corpo é santo. Minha boca é santa. Eu não defraudo ninguém. Amém, queridos. Eu oro uma oração ousada para Deus nessa tarde. Que quando essa tentação chegar na sua vida, que Deus te lembre essa palavra. Se você estiver defraudando alguém, você está em pecado. Bom, só para me terminar, eu falei para vocês aquilo que não é um relacionamento de Deus. Que é ficar. Agora, sabe o que é um relacionamento de Deus? A Bíblia fala que um homem foi feito para a mulher. É um namoro. Assim como a Eric e o Cacá, o Maurício e a Débora. Quem mais? A Flávia e o Peru. O Gustavo e a Milena. O Gustavo e a Sara. Cara, isso é o namoro. Mas deixa eu falar para vocês. Para namorar, namoro não é uma coisa muito simples. Não é. Tem várias coisas que envolvem esse tema. Que infelizmente eu não tenho tempo nem de falar aqui, mas a gente pode levar um papo descontraidíssimo qualquer dia desses aí. Mas uma coisa primária para você se relacionar com alguém do sexo oposto é você ter que ter maturidade para fazer isso. Porque infelizmente, mulher, aliás, felizmente, não sei, mulher é diferente de homem. A Juliana chega para mim e pergunta Gato, como foi seu dia? Eu falo, foi bom. Mas o que aconteceu? Ah, nada. A Juliana chega a me perguntar com que roupa estava a pessoa que eu conversei. E mulher é assim. Ela chega para mim e pergunta Gato, está bom o sapato vermelho? Está excepcional. Ela fala, pô, então eu vou com o verde. Mulher é assim. Agora, você acha que você tem maturidade para lidar com essas questões? E essas são pequenas. Outra coisa. Para namorar, precisa ter dinheiro. Namorar é caro. Você namora uma menina lindinha. Você namora um menino lindinho. Chega no aniversário dele, você não tem dinheiro para comprar um cadarço para ele. Aí você tem 18 anos, não tem emprego e quer namorar. Aí você está namorando uma menina lindinha. Você se acha super maduro para namorar porque você tem 18 anos. Aí chega no aniversário, você chega assim, ô pai, ô pai, me dá sem conto aí. Você acha realmente que está na hora de você namorar, querido? Namoro exige maturidade. Exige dinheiro. Exige acompanhamento. A hora de vocês vai chegar. Amém? Ou pelo menos acredito que da maioria. A não ser que você tenha um negócio que a Bíblia chama chamado dom do celibato, que você não vai casar. Tem alguém aqui assim nessa situação? Amém, querido? Isso mesmo. Às vezes. Agora, na maioria de nós, vamos casar. E o caminho é o namoro com maturidade, com tempo e com dinheiro e depois o casamento. ficar não é o caminho. Deixa eu te falar, não é tentando que se acha. Manja aquele ditado assim, ó, quem procura, acha. Manja quando você procura uma blusa no seu armário, aí você fala, mãe, cadê? Aí ela fala, tá aí. Aí você fala, não tá. Ela fala, tá aí. Você fala, não tá. Ela fala, se eu for aí achar, isso acontece? Procura o que você acha. Nesse quesito, não é tentando o que se acha. Mas o mais importante, para terminarmos, nós somos adolescentes e nós vamos na contramão deste mundo. No meu primeiro colegial, quando eu me converti de verdade, eu cheguei na minha escola e reuni os meus amigos e eu desafio qualquer um de vocês a fazer isso, se vocês realmente amam a Deus, eu cheguei nos meus amigos da escola e eu falei assim, olha, de agora em diante, eu entendi que eu sou diferente, que as minhas atitudes são diferentes. Então, não adianta vocês fazerem a maior pilha para mim ficar com alguém. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Não adianta vocês fazerem impressão, não adianta vocês me apresentarem pessoas, isso não vai acontecer. E eu peço que vocês me respeitem. E todos fizeram assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Valeu, valeu. No terceiro colegial, nenhum dos meus amigos, nenhum deles, os meus amigos mais próximos, ficavam com ninguém. porque a minha atitude influenciou a vida deles. Ser separado, ser santo. É isso que Deus tem para você. Se você vive hoje essa vida, se hoje você tem uma ficantezinha, se é essa vida que você leva, Deus está te dando uma grande oportunidade nessa tarde. Se arrepende. Não faça mais isso. Espere em Deus. Peça para Deus suprir as suas carências. Peça para Deus te ensinar qual que é o momento certo de namorar. Com certeza não é agora. E seja santo. Apresente o seu corpo em santidade. Não defraude ninguém. Eu só não vou te entregar o sorvete agora, porque no final vai ter sorvete para todo mundo. Então aí não vai ter problema. Até porque eu acho que ele nem vai querer depois da presepada que eu fiz aqui. Vocês entendem e aceitam essa palavra nessa tarde? Vamos fechar os nossos olhos? Feche os seus olhos, querido. Por favor, vamos fazer isso em reverência a Deus nesta hora. Gostaria que você, com seus olhos fechados, pensasse na sua vida. Talvez você não tenha sido assim, tão santo quanto Deus manda. nessa noite você precisa se arrepender. Talvez você não tenha apresentado o seu corpo em santidade, como Deus manda. Você tem se entregado para meninos ou para meninas por aí, ficando com um monte de gente. E nessa tarde talvez seja a hora de se arrepender. Talvez você tenha vivido uma vida de defraudação, como eu vivia na idade de vocês. Você tem provocado coisas em meninos ou em meninas que você não pode suprir. Talvez você nem ficou com essa pessoa, mas você está com um papinho mole, com um chavequinho furado. Isso é defraudação e é pecado. E talvez nessa tarde seja a hora de se arrepender. Eu quero ser santo, querido. Como Deus me manda para ser santo. A Bíblia diz, olha, sem santidade é impossível ver a Deus. É o que a Bíblia diz. Eu quero ser santo nesta tarde. E talvez você seja uma dessas pessoas que eu disse. E eu não vou te chamar aqui, mas eu gostaria que você entregasse o seu corpo a Deus neste momento em oração. E que você falasse, olha, Senhor, eu preciso ser mais santo. Me ajuda nessa área. Sabe, talvez você precisa falar, Senhor, o meu corpo, Pai, o meu corpo não está sendo santo. Eu tenho entregado o meu corpo a pessoas, eu tenho ficado por aí, Deus, e eu não quero mais fazer isso. Talvez nessa tarde você precisa falar para Deus, Senhor, eu tenho defraudado pessoas, Pai, eu tenho provocado algo que eu não posso suprir. Talvez nessa noite você precisa orar e falar isso para Deus. Eu não quero orar por você, eu não vou fazer isso aqui na frente, eu não quero constranger ninguém, eu quero orar com você. Então, se você é uma dessas pessoas que eu disse, uma dessas três pessoas, sabe, querido, ore aí no seu lugar, Deus está aqui, ore aí, ore aí, converse com o Senhor, fala, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero uma vida diferente, uma vida separada, Pai. Senhor, meu corpo é teu, meu corpo é tempo do Espírito Santo, meu corpo eu não entrego para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que põe a mão no meu corpo, Pai, é templo do Espírito Santo, Pai, eu consagro meu corpo a ti, Senhor, lá no SMS, lá no MSN, Pai, lá no Facebook, eu tenho defraudado meninas, Deus, eu tenho defraudado meninos, eu tenho falado coisas que é mentira, eu tenho provocado desejos que eu não posso suprir, ah, Deus, eu quero me arrepender disso nessa noite, nessa tarde, porque a tua palavra diz que eu preciso ter uma postura diferente, sabe, querido, ore aí no seu lugar, converse com Deus, seja sincero com Ele, a Bíblia fala que Ele pode ouvir a tua oração, e Ele quer ouvir a tua oração, com seus olhos fechados ainda, converse com Ele, converse com Ele, Senhor, nós queremos ser santos, Pai, nessa tarde, um relacionamento que o Senhor aprova, nosso corpo santo, Pai, na tua presença, nós oramos e pedimos para o Senhor nos perdoar, para o Senhor tratar as nossas vidas, Deus, sabe, Deus, nós não queremos agir como nós agimos, nós não queremos agir como as pessoas do mundo agem, nós queremos ser santos, nós queremos ser separados deste mundo, nós queremos apresentar o nosso corpo, Pai, em santidade ao Senhor, a Deus, que a defraudação esteja longe das nossas vidas, Pai, Deus, nós queremos nos comprometer, o Senhor será, Deus, aquele que suprirá nossa carência, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, se nós temos errado nessa área, ó Deus, o plano que o Senhor tem é o casamento, Pai, a primeira parte é o namoro, ó Deus, mas nós ainda não somos maturos, Deus, suficientes para isso, em nome de Jesus, venha de encontro as nossas vidas, Deus, nessa tarde, você pode ficar de pé nesta hora, querido, o Senhor te conhece melhor do que eu, o Senhor te conhece melhor do que os seus pais, o Senhor te conhece melhor do que você mesmo, sabe, eu quero dizer para você que se você tem errado nesta área, o Senhor está pronto para te perdoar nesta noite, que nós possamos voltar a um lugar onde o Senhor seja o centro das nossas vidas, que nós possamos estar interessados em nos relacionarmos com Ele acima de todas as coisas, deixa eu falar uma coisa para você, querido, você é uma geração forte neste lugar, Deus tem te levantado como geração forte, forte, vocês são muito mais fortes do que a minha geração era, muito mais, vocês chegarão em lugares que a minha geração não chegará, mas vocês chegarão neste lugar, vocês são geração forte nas mãos de Deus, mas Deus exige algo de vocês nesta tarde, e o que Deus exige é ser de santo, ser de santo, se você for santo, você vai ver aonde Deus vai te levar, e o que Deus vai fazer com você, e Deus há de fazer nas nossas vidas grandes coisas, amém, você pode bradar isso comigo, eu vou falar no microfone e você repete, mas repita com força, com fé, crendo naquilo que você está fazendo, fale, eu sou santo, eu sou santo, em Deus, eu sou santo, e nessa tarde, eu venço, o poder do pecado, e as minhas carências, as minhas necessidades, serão supridas, por Deus, porque eu sou santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus,